Além da briga dos dois times por espaço na tabela, vamos dizer assim, o time do Goiás buscando reaproximar do pelotão da frente, já o time do Paissandu tentando se distanciar do Z4, eu vou te dar um motivo a mais, aquela pitada a mais, para você acompanhar o jogo do Goiás contra o Paissandu, que vai acontecer na Serrinha, nesse domingo, às 18h30. De um lado nós temos então o técnico Hélio dos Anjos, ouçam só. Um garoto lá, problemático, um jogador que vai trazer problema para o Goiás dentro da temporada, eu tenho certeza, interpretou de outra maneira. Mas eu acho que a história que nós procuramos fazer dentro do futebol, ela é muito séria e eu preocupo sim muito com isso. Eu preocupo com o meu nome, preocupo em trabalhar. O Hélio dos Anjos falando sobre o garoto problema, e você sabe quem é esse garoto problema? É o Thiago Galhardo. Tem resposta do Thiago Galhardo pelo seguinte, o Hélio dos Anjos primeiro deu uma declaração falando sobre bastidores do Goiás, que ele conhece muito bem a equipe, e aí falou sobre salário dos atletas. E o Hélio dos Anjos soltou que o Thiago Galhardo ganha 450 mil. Aí na coletiva, o Thiago Galhardo foi e deu aquele cutucão resposta. Ele chegou e falou da seguinte forma. Queria dizer para ele pegar melhores fontes, porque diminuir meu salário é muito feio, do Tadeu. Quando eu vim para cá no meio do ano foi passado que o orçamento é muito maior que vai ser gasto, que é esse valor que ele passou de 10 milhões. E poxa, é muito feio isso. Primeiro ele explanar o salário, segundo errar, né? Quando for dar uma... Eu falo, né? Uma reportagem, quando for falar algo, tem que ver a veracidade do negócio. Diminuir o meu salário, achei isso muito ruim. Eu não viria para cá se fosse assim, né? Teria que ganhar mais. E brincadeiras à parte, dizer que ele tem que cuidar do time dele, né? Pelo visto, está lá embaixo, ele precisa melhorar. E nós estamos brigando aqui só por nós, preocupados com nós. Graças a Deus as coisas estão acontecendo bem. Aí o Thiago Galhardo respondeu aí na final da Copa Verde, né? Foi quando o Hélio dos Anjos deu essa declaração. Ele disse, poxa, tentei ressaltar o trabalho de gestão do Goiás. E aí aquele garoto problema, garoto problemático, vai e solta aqui. Então, esses daí são os bastidores desse confronto. Principalmente entre o treinador Hélio dos Anjos e o Thiago Galhardo. Já entre a torcida, já é um clima um pouco mais amistoso. Até porque, recentemente, o time do Paysandu ganhou do principal rival do Goiás do Vila Nova por uma goleada sonora e, historicamente, tem sim uma proximidade entre os clubes, né? Então, entre os torcedores, eles vão, de certa forma, relevando. Recentemente, no confronto entre Vila Nova e o Paysandu, teve-se um clima, né? Entre a imprensa goiana e o Paysandu também. Então, o clima é esse, né? Vamos ver aí nessa partida. É o que vem acontecendo aí. Toda vez que a imprensa goiana encontra com o Hélio dos Anjos, ela tenta pautar, de certa forma, ali o Goiás. Mas, na minha opinião, é que cada um dos times tem ali coisas a mais para lidar do que isso, né? Que Thiago Galhardo, com certeza, deve levar como uma motivação a mais. Aí, tem que temperar isso. E o Hélio dos Anjos também, né? Então, que fiquem entre os dois e os dois times aí, ó. Tanto o Goiás e também o Paysandu. Entender, né? Que a partida é muito importante para eles. E demonstrar dentro de campo. Agora, saindo da sessão fofoca, né? Vamos aqui para o que interessa. Provável escalação. Vamos tentar desenhar aqui como que o Paysandu pode vir para o jogo aí, que é o time visitante. Primeiro, o Paysandu vem com muitos desfalques. Tem aí duas boas notícias, né? O Leandro Vilela é que volta ao time, em condição de ser escalado, e talvez o Lucas Maia. Mas o Borazzi, Paulinho Boia, Nicolas, Jean Dias e por aí vai, são atletas que não vão para o jogo, não devem ir para o jogo. E, por exemplo, quem deve fazer ali o ataque, aquele atacante mais centralizado, deve ser o recém-contratado aí, o Ione Gonzalez. Por quê? Porque o Juan Ribeiro saiu machucado também na última partida. Não tem vivido aí um bom momento físico, né? O time do Papão. Então, a provável escalação do Paysandu com todos esses problemas, pode ser que seja o Diogo Silva, né? O goleiro, com certeza. O Edilson, atrás ali, talvez, o Lucas Maia e o Quintana. Ou o Carlão permanece titular, não deve mudar isso aí. Na esquerda, deve continuar ali o Brian Borges. De volante, o João Vieira e o Leandro Vilela. Ou mantém o Matheus Trindade. Não sei, foi bem no jogo passado. Acredito que o Hélio dos Anjos deve ir com dois atacantes e encher mais o meio de campo. É o que eu acredito. E aí deve vir, então, com o Robinho de titular. E também o Leandro Vilela fazendo ali. Então, o Leandro Vilela e o Robinho na volância. João Vieira e Matheus Trindade. Pode ser. Ou o Val Soares volta ao time. Então, tá uma certa incógnita, né? Esse meio de campo aí do Paysandu. E na frente, o Ione Gonzalez. Provavelmente o Wesley Garcia, né? Deve ser esses aí, os dois atacantes do Paysandu. Não sei. Vamos ver aí o que vai ser essa escalação no time do Paysandu. Ou então, entra com o Netinho no meio de campo, ali no lugar do Robinho, que deu uma desgastada no jogo passado. Pode ser também. Então, é uma incógnita você, torcedor do Paysandu. Se quiser dar uma arriscada aí no que vai ser a provável escalação, é importante aí também que você está participando. Já pelo lado do mandante, né? O time do Wagner Mancini, o time do Goiás, que vem da derrota contra o Ituano, lá em Itu, por 1x0. O treinador Wagner Mancini teve oito dias para trabalhar o time. E deve contar com boa parte do elenco. Praticamente todos os atletas estão em condições de serem escalados. Então, deve ter ali Tadeu no gol, na direita, Dieguinho. Atrás deve ter aí Messias e Lucas Ribeiro, que deve voltar ao time. Um spoiler aí, que o treinador Wagner Mancini acabou soltando na última coletiva dele. Na esquerda, o DG. Ali na volância, o Marcão e o Aloysio. O Aloysio, que desde que chegou no time do Goiás, conquistou o seu espaço ali de volante. E na criação, deve ir, talvez, o Gava, que é o que vem fazendo essa parte de criação aí. Até porque o Regis não vem rendendo o que a torcida do Goiás esperava. Aí o treinador vem começando aí com o Gava. Na ponta esquerda, deve ter aí Matheus Gonçalves. Na ponta direita, Wellington Matheus. E fazendo ali a função de centroavante, Thiago Galhardo. Ou então, pode haver essa troca também. Thiago Galhardo faz a função ali de criação. E o Ângelo Rodrigues ganha a posição de titular. Porque ele já vinha sendo titular, se lesionou. Mas agora, pra esse jogo, ele está à disposição. Então, essa deve ser aí a escalação desses dois times. Que vai jogar às 18h30 na Serrinha. E aí, quem vence esse duelo? O Goiás chega aos 35 pontos e cola novamente no G4? Ou o Paissandu vence e se distancia ali da turma de baixo? O Paissandu, caso vença, chega a 29 pontos. Abrindo, né, ali 7 pontos. Até porque os outros ainda não entraram em campo. Mas abriria, no momento, 7 pontos da zona de baixo da Série B. Analisando o histórico de confronto entre essas duas equipes, né? Paissandu e Goiás. Eles se enfrentaram, pessoal, por 23 vezes. São ali 12 vitórias para o Goiás. 7 empates e 4 vitórias do Paissandu. Então, o Goiás tem 52% das vitórias vai para o lado do Goiás. Neste ano de 2024, eles se enfrentaram lá no primeiro turno. E o placar ficou em 1x1, né? Lembrando que o Paissandu tem poucas derrotas dentro de casa. E o Goiás também. Então, os dois têm essa força aí dentro de casa. Se bem que o Paissandu engana um pouco, pois empatou bastante. Falando isso em casa e fora, vamos olhar então. O Goiás, dentro de casa, tem 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E o Paissandu fora de casa. Como que é o Papão fora de casa? O Papão fora de casa venceu 2, empatou 5 e perdeu 5 partidas. É o décimo colocado ali como visitante, né? Então, vamos dizer assim. Fica ali no ponto de equilíbrio. E aí, quem vai vencer esse jogo? Você que está aí assistindo o nosso vídeo já sabe como dar aquela força para o nosso canal, né? Você só curte, inscreve e ativa o sininho. Cada curtida sua, o YouTube entende que o nosso vídeo deve ser recomendado. Então, é uma forma de você estar ajudando aí o nosso trabalho. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Não deixe de acompanhar aí o nosso trabalho, que todo dia tem vídeo. Um abraço, boa sorte aí para o Goiás, boa sorte para o Paissandu, que gere conteúdos aí para nós. E até o próximo vídeo.